Boa tarde pessoal É pessoal, agora já é exatamente 3 horas e 40 minutos Hoje dia 1 de outubro de 2023 Estou aqui precisamente aqui, chegando aqui no sítio Mailada da Areia Precisamente aqui na BR-041 BR que liga com raiz novos A Lagoa Nova pessoal Já faz aí um bom tempo que eu não andei mais aqui por essa região pessoal E hoje pessoal, eu estou gravando esse vídeo Para vocês, certo? Estou indo agora na cidade de Lagoa Nova pessoal Mais uma vez Na terra do Caju Beleza pessoal Também a, a, essa estrada Ou seja, essa BR aqui, ela estava Meio esburacada Só vi a reclamação do povo aí Falava que era muito buraco na estrada E aí, o que a gente vê? Só os remédios aí na pista Certo? Olha lá o remédio aí E não é muito bom A pessoa andar assim Em BR assim Que esteja cheia de buraco Colocar a vida da pessoa em, em perigo, né? Perigoso O pneu da moto cai num buraco aí Você vê em alta velocidade É isso aí Olha aí pessoal Isso aqui é tudo o remédio aí, ó Era tudo buraco aqui na pista Aí O Denito passou aí Tampando esses buracos aí Melhorou até um pouco Então pessoal Como vocês já sabem Que A distância entre Currais Novos E Lagoa Nova é 27 quilômetros Beleza Vou subir a ladeirona Da serra Estamos quase próximos aí Da ladeira E lembrando a vocês Pessoal Se não for inscrito aí Do canal Se inscrevam Deixe seu like E ativa aí O sininho das notificações Para receber mais conteúdos Para que o YouTube Possa reconhecer O meu trabalho aí E suba para a plataforma Do YouTube E o YouTube Possa divulgar Meus vídeos aí Certo? Beleza pessoal E também tem As pontes aqui Dessa Dessa rodovia aqui Aliás Dessa BR São muito estreitas Pessoal Se você vai aqui No sentido Para Lagoa Nova Vê um Transporte Um veículo De Lagoa Nova Para Currais Novos Você Tem que parar Ou você Ou o Veículo Que vem Do sentido Contrário Um tem que parar Para o outro Passar Porque a ponte É muito estreita Só cabe um veículo Olha aí pessoal É aí a ponte Ó Vem um carro Eu vou ter que parar Para esse carro Passar primeiro O carro passou Aí eu vou passar Agora na ponte Já vem outro carro Tem que parar Para mim passar Já era para Os governantes Aí do Rio Grande do Norte Olha lá Aqui para essas Estradas Essas BR Aqui E dá um Um Laguecer Mais essa ponte Sabe Para passar Uns dois veículos O que acontece Dos dois Querem passar De uma vez Só Aí é fatal Certo pessoal Estou quase Próximo A ir Começar A subir A ladeira E é isso aí Pessoal Então pessoal Quero deixar Aqui uma dica De segurança Para vocês Aqui Para nós Que gosta De viajar Sempre que A pessoa Planejar Uma viagem Sempre Temos que Olhar Como está O transporte A pessoa O veículo É Dar uma Calibrada Nos pneus Que é necessário Deixar Sempre calibrar O que acontece Do Pneu Não está Bem Calibrado Daí Os acidentes De prego É bem Comum De furar O pneu Né E aberto Um pneu Aliás Um prego Furar o pneu De sua moto É pessoal É pessoal Como eu estava Dizendo Aqui Estou subindo Já a ladeira Da serra Vou saindo aqui Do município de Currais Novos Vou entrando agora No município de Lagoa Nova Beleza Beleza Está indicando A placa Aí atrás Voltando ao assunto Da dica de segurança Pessoal Aí Acontece de De um prego Furar o pneu De sua moto Se vier Se você estiver Com o pneu Baixo Não estiver Bem calibrado A tendência De ele É baixar Se você Está fazendo Uma viagem Acontece De você Ficar no prego Se não tiver Borracharia Por perto Aí Estraga A viagem Da pessoa Né Causa Aí O transtorno De você Ficar de pé E se o pneu Estiver Bem calibrado O prego Ele fica Enterrado No pneu Lá E dá Para você Fazer Sua viagem Até chegar A uma Borracharia Na cidade E o mecânico Ali O borracheiro Nem dá O pneu E você Voltar Para casa Em segurança Ou fazer Seu trajeto Segurança Beleza Então pessoal Essa daí Foi a dica Se você gostou Deixa seu comentário Deixa aí Seu like Fortalece o canal Beleza E aqui Pessoal Vamos que vamos Estamos aqui Já subindo Na ladeira Da seia Quase Próximo Em cima Da ladeira Já E é isso aí Vamos botar O motor Para roncar É isso aí Pessoal Hoje é o dia Primeiro do mês De outubro Vamos ver aí O que esse mês Nos reserva Chegando Quase ao final Do ano Mais um ano Se passando Aí Faltando Dois meses Para acabar O ano Finalmente Estamos Estamos Em cima Da ladeira Já Em cima Da serra E aqui A BR Está Totalmente Meia Danificada Buracos Por todo Lado E é isso aí Devagarinho Vamos Seguir Em frente Não é isso Aqui Avistamos A placa Aqui Do nosso lado Esquerdo Pessoal Vai para o povoado Manel Domingo Ou seja O distrito Manel Domingo E aqui É o nosso lado Direito Cidade De Lagoa Nova Placa Indicando Lagoa Nova 5km E é isso aí Está faltando 5km 5km Para o nosso Destino Final Beleza Pessoal Dá uma paradinha Aqui É isso aí Pessoal Já estamos De volta Passando Aqui Precisamente Aqui No Corujão Chegando Aqui Na cidade De Lagoa Nova Certo Pessoal Aqui É uma área De lazer Aqui Chama-se O Corujão Para quem gosta De diversão Isso aí É o canto Certo Para quem gosta Certo Corujão De Lagoa Nova Vamos Seguindo Aqui Nossa Viagem Aqui Na cidade De Lagoa Nova Lagoa Nova Rio Grande Do Norte E lembrando Pessoal Que Lagoa Nova É uma pequena cidade Do Rio Grande Do Norte Que fica localizada Na região Serrana Que fica 156 km Da capital Natal Seguindo Pela RN 203 Que liga A cidade De Serro Corá E quem mora Aqui Nessa pequena Cidade Pessoal É chamado Como Lagoa Novence Beleza Seus municípios Vizinhos São Curras Novos Podó Serro Corá São Vicente E Santana Do Mato Beleza Sua fundação Foi em 10 de maio De 1962 É Já tem um bocado De anos Já Sua população Segundo o censo Do IBGE De 2022 É De 15.573 Habitantes Sua área Territorial É de 176.299 km² Beleza Pois é pessoal É Lagoa Nova Rio Grande do Norte É uma cidadezinha Bem desenvolvida Pessoal Então Aqui É o Clima O Climazinho Frio Lagoa Nova Lagoa Nova Para quem não conhece aqui A cidade de Lagoa Nova É isso aí pessoal Cidadezinha bem desenvolvida aqui Bom de se morar É, cidade tranquila Parque de diversão aqui É isso aí pessoal Vou filmar até ali na frente para vocês E vou parar aqui o vídeo Para não ficar tão estendido Beleza E aqui é onde a gente Vamos passando agora pessoal É a feira de Lagoa Nova Não sei se a vez aqui era minha Ou do rapaz do Carrair É por educação Eu parei É pessoal Vou ali na frente Se eu não me engano aqui A igreja Deus é Amor É bem aí na frente Está mais de um ano Que eu vim aqui É aqui É aqui a igreja Deus é Amor De Lagoa Nova Já teve uma cruzada aí Da igreja de Corrair Novo para aqui Para a igreja de Lagoa Nova E Lagoa Nova Crescendo cada vez mais Viu Esses bairros aqui pessoal Ou seja Esse bairro aqui Ele é novo Uma rua aqui Que não é caçada É calçada Eita pessoal É isso aí Já fazia mais de um ano Pessoal Agora eu tinha vindo aqui Tem um vídeo aí No meu canal Eu gravei aqui Na cidade de Lagoa Nova Resolvi Passar aqui Mais uma vez Nesta cidade Certo? Mostra aqui Mais uma vez Para vocês Inscrito no meu canal Lagoa Nova Então pessoal Eu vou Finalizar o vídeo Por aqui E agradecendo Cada um de vocês Que me acompanharam Até aqui Deus abençoe vocês Grandemente Certo? Deus abençoe o dia De vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fui